O Senhor me deu tudo outra vez. Vamos crer que Deus vai te dar tudo outra vez. Toma a força então desta vitória. Glória a Deus. Oh, Deus doido. Se o Senhor te mandar, você vai. Mas nos campos a mensagem levar. Se o Senhor te provar, ele não vai. Pois não é o homem que vem amanhã. Ele fala, ele promete, ele faz. Assim é minha vida, ele fez. Perde tudo o que eu possuía. Mas o Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo outra vez. Meu Deus doido. O Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo outra vez. Meu Deus doido. Se o Senhor me deu tudo outra vez. Se o Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo outra vez. Pois o Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo outra vez. Pois o Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo outra vez. Deus do Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo outra vez.